Olá pessoal, pronto para mais um top 5? Este top 5 eu espero mesmo cumprir. Eu sinto que os outros top 5 que fiz, sinto não, tenho certeza, que os outros top 5 que fiz foram assim top 5 de uma pequena lembrança que tinha, mas que realmente não prestava muito a atenção ao vídeo e o vídeo acabou por ser... Ui, minha etiqueta. Eu falava realmente por não cumprir assim tão bem os top 5. No entanto, eu quero mesmo cumprir este... Vou ter top 5, não sei bem o que fazer top 5. Eu quero mesmo cumprir este top 5 porque eu estava a olhar para estes livros, os que selecionei, e realmente todos estes livros estão na minha estante há no mínimo 2 anos. E isso assusta-me um bocado. É algo que eu realmente tenho vindo a pensar. Assusta-me o facto destes livros todos a terem sido comprados há 2 anos. 2 anos que comprei livros e ficaram na estante e não foram lhes. Portanto, eu também ainda não comprei nenhum livro desde 2017, aliás. Começou e quando comprar quero ler logo este livro. Não quero que ele fique, mas também como estão estes livros. Portanto, enfim. E vou mostrar-vos então agora os 5 livros que eu quero ler nesta primavera. Ou seja, eu tenho que ler estes livros até junho. Os Luminais de Helena Caton. Eu já comecei este livro, li até a página 120, mas realmente não continuei porque não tinha muita vontade de ler mais, não estava a fluir. Mas eu quero muito terminar-o porque é no Man Booker Prize. Este livro passa-se então na Nova Zelândia em 1800 e qualquer coisa. E é então uma espécie de mistério policial à volta da indústria do ouro da Nova Zelândia. Eu acho super interessante esta temática por causa disso que eu peguei nele e quero mesmo muito lê-lo. Em seguida, um livro que já li e eu quero muito reler, já era para reler no ano passado e não reli, Aparição do Virgílio Ferreira. Eu já nem me lembro muito bem da história. Sei que quando li, marcou-me imenso. E este livro, para quem não sabe, Virgílio Ferreira explorou muito o existencialismo e eu acho isso super interessante. Um autor português interessado por esta temática. E eu sei que este livro anda muito à volta disso. Portanto, eu quero muito, muito, muito relê-lo. Depois, Dentro do Segredo, do José Luís Peixoto, já está estragado e tudo este livro. Ainda não li. Eu escolhi este livro há dois anos e o motivo por qual eu queria lê-lo é porque é de dois em um. Eu queria dar uma nova oportunidade ao José Luís Peixoto e queria um livro que fosse sobre a Coreia do Norte. Portanto, isto é um livro de literatura de viagem em que o José Luís Peixoto conta o que é que ele achou da Coreia do Norte, pelo que eu sei e tenho mesmo muita curiosidade porque lá está, dois em um. Então, voltar a dar uma oportunidade à escrita do autor e poder saber mais sobre a Coreia do Norte. Outro livro que comprei há dois anos, A Paixão do Jó Inverter, de Johann Wolfgang von Goethe. Eu já li muitas coisas do Johann, porque Goethe, realmente, do Johann, porque Goethe. Este livro, porque este livro é um bocadinho pesado, é um livro passado, é um livro celular, é a troca de cartas e é um livro muito dramático porque isto ocorre na altura do romantismo alemão, portanto, a minha professora nem sequer o que quis dar porque disse que realmente é um livro relativamente pesado, então, sobre uma história de amor mal-sucedida. E eu quero muito ler porque fiquei muito curiosa com o que a professora disse e o livro também já está aqui estragado. E o livro é pequenino, portanto. Por último, O Principezinho, nestas edições, eu já recebi isto há dois Natais atrás e ainda não liem, eu estou muito zangada com isto, porque eu não li no Natal em que eu recebi e eu queria ler neste Natal e acabei por não ler, porque eu sei que este é aquele livro mesmo de Natal, de ficar o dia inteiro em casa e poder ler. Já não o vou ler no Natal, mas espero lê-lo assim num domingo. Para quem não conhece estas edições, são muito bonitas e vieram com um jornal, acho que foi com o Expresso e quero muito ler porque tem ilustrações de Hugo Makarov e é notado também por José Luís Peixoto. Com estes 5 livros aos quais eu me comprometo a ler até Junho, eu espero que consiga. Entretanto, vocês também verão o que li durante os próximos meses e verão se estes livros estão lá ou não. Esperemos que sim. Ou então se calhar no final faço um vídeo a falar destes livros especificamente e depois vão pensar nisso. Comentei em baixo a ler algum destes livros, o que é que vocês acham deles. Se vocês não estão por aqui inscritos, inscrevam-se, like se gostaram. Até à próxima.